Mulheres, sou capazes de tudo Mulheres acreditam em contas e falas Mulheres têm um sexto sentido Mulheres têm medo de barata Mulheres ficam apaixonadas O paixão é só se enlouquecer Mulheres ficam entediadas E vão embora sem dizer porquê Mulheres guiam mal pra cacete Mulheres choram no cinema Não podem ver um bicho doente Da gente aquela que nunca tem pena Mulheres provocam brigas Mulheres não deixam por medo Mulheres portam mais amigas Se o homem tem que ir do pequeno Mulheres, mulheres, mulheres Mulheres, mulheres, mulheres Mulheres, 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 mulheres Amém. Mulheres pintam a cara Mulheres raspam os pelos Mulheres assistem novela E falam pelos nutovelos Mulheres, mulheres enamoradas Papás, titias, bobós Do fundo somos apenas Mulheres, mulheres Mulheres, mulheres Mulheres, mulheres Mulheres, 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 Mul Amém. Amém. Amém.